Música Mas galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Together in London Meu nome é Matheus e essa é a minha esposa Luana E hoje nós vamos responder até 50 fatos sobre nós, mas é verdade Mas é verdade, nós vamos fazer só 30 Então vamos lá pessoal, a gente decidiu fazer esse vídeo para vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente Fato número 1, eu tenho 25 anos E eu 24 Fato 2 Fato 2, eu nasci em Fortaleza, Ceará E eu nasci em São Paulo Fato número 3 O Bruno nasceu em São Paulo, fala a verdade Osasco, São Paulo Ah, sim Terceiro fato, eu tenho 1 metro e 83 E eu 1 em 60 Que coisa linda e pequenininha Fato número 4 A gente ficou usando a faculdade no terceiro semestre em 2010 Fato 5, a gente é casado, a gente se casou em 2015, então a gente tem 1 ano e 10 meses de casados Nós estamos morando em Londres desde maio de 2006 Fato número 7, eu tenho cidadania portuguesa Ai, a minha é só brasileira mesmo Brasileira com muita orgulho Fato número 8 Já funcionou do meio de McDonald's Fato número 9, nós somos formados em administração A minha série favorita é The Publicated E a minha é How I Met Your Mother Fato número 11, o que a gente gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer é de ir para o cinema E eu comei Por que você? O que você fez foi para comer? Fato 12, a minha comida favorita é açaí E a minha comida favorita é pasta, na verdade, comida italiana Fato 13, a gente gosta de assistir? Fato Pig Fato 14 O Matheus agora ama usar a mesma estrada Não sei porquê, mas diz que a gente se mudou para Londres agora e vai usar a mesma estrada Fato número 15, a Luana não sabe Na verdade, ela sabe Mas ela se confunde com a esquerda e a direita É apenas quando eu estou dirigindo e eu não sei o caminho Só quando ela está dirigindo, né? Um risco para a humanidade Não, nada disso, é só um pouquinho Fato número 16 Eu morro de medo de cirurgia Não faço cirurgia Eu espero Fato 17 Eu só consigo dormir coberta Tem que ter algum sol, um cobertor, um adridão, uma mota, qualquer coisa Eu preciso de alguma coisa para me cobrir Mas eu só consigo dormir descoberto Então tem que ter algum problema durante a noite, mas superável Fato número 18 A Luana Tipo, de sete dias da semana Tem pelo menos dois dias que eu olho para ela E ela está com uma meleca pendurada no nariz E ele, toda vez que ele vai comer alguma coisa, ele fica com a boca completamente suja Eu não sei o que que ele faz, mas fica com o canto da boca todo preto, os dentes horríveis, tá? É só um pouquinho Não, não é só um pouquinho, é muito Fato número 19 Eu não sei cozinhar Nada, 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 nadinha assim tipo Sei fazer miojo e sei fritar? Mentira, ele já sabe esquentar no micro-ondas Não E eu também sei fazer o meu tom Ohhhh Fato 20 Gente Eu tenho crises de espirros Tipo assim Não são dois, três espirros São vários espirros de uma vez em dez E não tem hora Não tem hora Pode ser de manhã, tarde, noite Qualquer Ela espirra dormindo Tipo, eu estou dormindo e ela me acorda espirrando infinitamente Fato 21 A gente joga Pokémon Go E é verdade pessoal E é toda vida que a gente sai de casa Pokémon Go Yeah Fato 22 Meu time de futebol Preferido Quer dizer, eu tenho dois Mas é o Fortaleza E o Flamengo O meu time De coração Pro resto da minha vida São Paulo Melhor time do Brasil Fato 23 A gente não gosta de sair à noite É... Às vezes a gente sai Mas é muito raro a gente sair A gente prefere passear durante o dia E até a gente ficar em casa descansando E quando a gente sai à noite É tipo assim Sai seis horas E volta dez Sei lá onde O máximo é bem Ainda assim Ainda é cedo Pra A maioria Dos jovens E a gente pensa que já tá de madrugada Quando a gente tá voltando pra cá Fato 24 24 Às vezes quando eu peço Uma transparência da minha transparência É... 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 Pra quebrar o galho, né? Fato 20 E... 5 Fato 25 Fato 25 Fato 25 Fato 25 Eu... Tive um peixinho chamado Mob E eu tinha certeza Mas assim... 98% de certeza Que ele tava morto Ele tava meio assim de lado, ó Flutuando Aí eu peguei E dei descarga nele Ou seja Ele matou o peixinho Já tava morto Não Você não tinha certeza De qualquer forma Pra quem assistiu Já procurando Nemo Matou Eu... Mandei ele pro oceano Então ele agora tá livre Ninguém sabe pra onde ele foi Ele foi pra fossa Não foi pro oceano Então o desenho mentiu pra mim Fato 26 Eu odeio usar salto alto Eu só uso mesmo quando a ocasião pede E ainda assim eu não gosto Fato 27 Se eu tomar 8 banhos no dia Eu vou lavar a cabeça 8 vezes Não sei como isso é possível, mas... É porque eu só sinto que eu tô de banho tomado se eu lavar a cabeça Mas é tipo assim... Não é só molhar a cabeça Ele lava mesmo com shampoo e tal Não é só molhar Porque se eu molhar a cabeça e não passar shampoo Vai ficar com um cachorro Com cheiro de cachorro molhado Não Fato 28 A gente ama viajar Falta só, não é... Dinheiro pra fazer todas as rejeições Mas a gente já fez algumas e... A gente ama E pra finalizar... Não é 29 Fato 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 29 A gente divide a tarefa de cada Fato 29 Ou seja... Eu sou o marido moderno Muito menos... E o trigésimo fato para finalizar o vídeo E para finalizar o vídeo... Um fato... Mas é normal... Eu durmo quando eu vou no cinema Mas tipo... Não é qualquer filme É só quando o Matheus escolhe um filme que eu não quero assistir E aí ele quer que eu vá Eu vou Mas acaba que eu durmo no meio do filme Mentira Mentira E aí... Eu não assisto, né? Ou seja... Eu pago para dormir no cinema, mas... Mentira Às vezes... Ela dorme quando eu escolho Mas às vezes ela não quer assistir um filme que eu quero de jeito nenhum E no fim das contas ela gosta do filme mais do que eu Mas é verdade... Ela... Muitas vezes dorme no cinema e... A gente perde dinheiro porque ela paga para dormir É que estamos! É que estamos! É que estamos! É isso pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre a gente Se vocês gostaram deixa o like Não deixem de compartilhar Se inscrevam no canal para receber mais vídeos do canal Chegadering London E é isso aí! Adiós galera! Tchau! Buenas galera! Estamos aqui para mais um vídeo E dessa vez... Resolvi fazer um fa... Quinto fato... Eu não sei... Qual é? Eu não consigo enxergar! Eu? É! É! E... Ela vai lá! Ela vai lá! Ela vai lá! Fato número 12! Sou eu? É comida favorita! É? Fita! Bota o óculos! Sim! Depois você curta! A minha comida favorita é a... Fato 11! Fato 11! Fato 11! Doze! 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 Se derr Full-Tr To messen, vamos lá... Fato 11! Fato 12! Se derrclasso! Torna 14! O que é isso?